E aí galerinha, voltamos aqui na continuazione di pitman E aqui nós paramos pegando uma fruta Ok, nova fruta, temos três sucos Moleza, molezinha e ainda falta muito tempo de enriquecer, ok Então podemos fazer um mega avanço Um mega avanço aqui, ó Avisou o adio, né O radar, piquinha, acorde sua mentira, sei lá o que que é isso Aí galera Pode ser o capitão, o capitão, o capitão Charlie Capitão Charlie Capitão Charlie Ah, agora a gente tem esse modelo Ok, ok Ok, isso não O que? Sério, nenhum pitman resiste a fogo Nenhum, nenhum Ok, ah, olha só Quanto mais pitmans tem, a contagem é certo Tipo, tipo, ah, aqui ó Pitman's, tem resistência Pitman's armamento tem resistência a fogo Só A gente acabou de descobrir isso H 대표ica Pitman's armamento tem resistência a graça, tchau Tá pelando, tá pelando Tá pelando ali são os materiais para a construção da ponte tem que tacar a brita menos um pique para ele ter campanha tá atacando tudo Quarenta Nossa Cinquenta e quatro Brincadeira É de vocês Quarenta ou talvez O que é isso? O que é isso? Três frutas, mas vamos precisar de mais do que uma. Três frutas, mas vamos precisar de mais do que uma. O que é isso? 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 Não tem nenhuma comida. Estou morrendo de fome. O que é isso? 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 Três... Olha só. Um, dois, três. Dá para mais bom. Dá vontade de ser euro. Hurra quem? Você desligou aqui? Você? Não. Não. Ok, temos mais três sucos, e a dois aqui, ok, olha só, só subir, não teremos nenhum, só subir, puxar, avançaduras, ok, é o filho de novo, ele disse a ele que descobriu uma nova espécie de pico, que é o rock pequeno, salvar, 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 sim, é claro, eu quero exploração de actriz, o rock pequeno, 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 está parecendo uma música, opa, sentiu, oh meu Deus, oh meu Deus, isso parece, eu que estava cantando, não estava? Aqui está chovendo, nossa, é ótima coisa isso, é um número de 55, aqui, olha, aqui, olha, agora vamos nos carros, o que? E aí, os sapinhos de lãs velhos, os sapos, e aí, os sapos, a nossa, Vem, vamos lá! O que é para empanar? Não, não é aquele lá que vende, não tem para comprar mais. Tem aquele que é uma encontro no mercado. Vai, decidiu alguma coisa? Ah, nem como que você falou primeiro. Coxinha de travessado? Sim. Está ficando pilandrão, não é? Sim. Puta, não foi? E mais um limão, nossa. Está ficando pilandrão, não é? Vamos, nossa. Vamos, saca tudo. Aqui também tem esse negócio aqui. Aqui, vamos, vamos lá. Aqui, vamos para cá. Ué, eu tenho que ir para lá só. Para lá, sério. Sim, coquei, sim, coioc. Sim, coquei, sim, coioc. Mais do que deveria. Vamos, 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 vamos. Agora, nós escolhemos um, coiocamos. Tem, vai, vamos, vamos. Ué, isso é. E aqui, eu estou colando mais. Então, com 15 e... Não quer dizer, tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Trinta e quarenta e um. Aqui já está bom. Se for o chefão, vou me lascar. Por que são erros? São erros. Vamos. O que? É de onde o sinal está indo. O que? O que? Não sei por que o sinal está indo de um lugar tão escutinho e abandonado. Oh meu Deus. O meu praia. Oh meu Deus. Quebraram o nosso. Foi tipo... 15 horas. Não, eu vou dar tempo de 56 segundos. Ok. Ok. O jornal. O jornal. Ah, é do Capitão do Mar. Eu vi lá. Bom, eu já vi quem é o Capitão do Mar. Porque eu já vi os jogos do Capitão do Mar. O Mar. O Mar. Estou falando do Mar em vez de do Mar. O que, galera? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só onde o sinal está. Opa, puta, puta. Opa, puta. Deixa a mão, deixa a mão. Bate, 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 bate. Vamos? Quebrados? 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 Quebrados uma carapaça de mim. O do mundo. Acha serragem? . 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 Os pulmões são mais lindas do que os morandeses. Os pulmões são mais lindas do que os morandeses. Os pulmões são mais lindas do que os morandeses. Os pulmões são mais lindas do que os morandeses. Os pulmões são mais lindas do que os morandeses. Nossa senhora Nossa senhora Ok galera Vamos Ok não quero Perder mais nenhum pique Então vamos lá Pra nosso Lá que ninguém Ok Que o check-on ainda vai estar no próximo dia E esse foi o vídeo Fui, tchau